Boa Sorriso Mas, neste pôde mais Ar que me tá a respirar Sonho que me cagou e acorda Jamais Vem me beijar Vem me tocar Vem me abraçar 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 E vou cantar Oh, oh, oh E magia Só pode ser magia Que fazer Encantar Mas, amor É a destino Vem me beijar Vem me tocar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me beijar Vem me tocar Vem me abraçar 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 Tchau, tchau.